És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz, me guia o fogo, na escuridão, Tua presença me conforta Sei que és meu Papa, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel Jesus, Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Em todo o tempo tu és tão, tão bom